Outra vez jogado fora, o que será que ela não me deixa entrar? Mais uma vez aqui na rua, sentindo saudade surdo, o ato não paro de enviar Ela respondeu dizendo, o seu nome é TPM, hoje não vai bolar O amor é desse jeito, existem contradições, você tem que superar Amor e previsiência e seu, estranhe demais a conta, compensa-me o seu Eu não vou ficar chorando aqui na calçada Eu tô aqui pro perfil me buscar, amigo me deixa na porta de um bar O sintoma é TPM, hoje eu vou encher a cara Eu tô aqui pro perfil me buscar, amigo me deixa na porta de um bar Hoje eu não tenho horas pra voltar pra casa Quem é que diz que eu me não sofre de TPM? Quem é que diz que eu me não sofre de TPM? Amor e previsível é esse seu, estranhe demais a conta, o pensamento seu Eu não vou ficar chorando aqui na calçada Eu tô aqui pro perfil me buscar, amigo me deixa na porta de um bar O sintoma é TPM, hoje eu vou encher a cara Eu tô aqui pro perfil me buscar, amigo me deixa na porta de um bar E hoje eu não tenho horas pra voltar pra casa Quem é que diz que eu me não sofre de TPM? Quem é que diz que eu me não sofre de TPM? Quem é que diz que eu me não sofre de TPM? Quem é que diz que eu me não sou de BPM? Tudo outra vez, você chega a mim dizendo que nunca me esqueceu Diz que o grande amor da sua vida ainda sou eu E que está arrependido olhando nos meus olhos Diz que pensa em voltar Tudo outra vez A mesma história você sabe sempre eu te amei Os nossos corações estão laçados, nunca se desfez E você ainda me pede mais um tempo Chega dessa história de quero ou não quer Deixa minha vida você vir adiante Você desperdiça o amor que eu te dei Você não merece o meu carinho Todo esse tempo eu fiquei tão sozinho De agora em diante eu vou sorrir tudo que um dia eu chorei Quero saber Foi bom te esquecer Chega dessa história de quero ou não quer Chega dessa história de quero ou não quer Deixa minha vida você vir adiante Você desperdiçou o amor que eu te dei Você não merece o meu carinho Você não merece o meu carinho Você não merece o meu carinho Todo esse tempo eu fiquei tão sozinho De agora em diante De agora em diante eu vou sorrir tudo que um dia eu chorei Quer saber, quer saber Foi bom te esquecer Quer saber, quer saber Foi bom te esquecer Eu tô virado, alucinado Louco por você Fico virado, apaixonado Querendo você Querendo você Querendo você Querendo você Quando ela passa Joga seu charme E finge não me ver É castigo demais É pra enlouquecer É pra enlouquecer Com seus amigos Se diverte Fingindo não me querer Se é amor Ou desface Eu não consigo entender Eu tô virado, alucinado E eu tô virado, alucinado E eu tô com você Fico virado, apaixonado Querendo você Querendo você Querendo você Querendo você Querendo você Querendo você Esse seu jeito de menina Me faz Me faz estremecer Só sei Eu te amo Sou louco por você Eluição De amor De paixão De tudo bem Supontando esse meu coração Eu tô virado, alucinado Louco por você ющico Fica virado, alucinado Querendo você Fico virado, apaixonado Me Some fico virado, apaixonado Eu tô六 semê Eluição Eluição De amor De paixão De tudo bem Supontando esse meu coração Eu tô virado, alucinado Eu fico por você Fico virado, apaixonado Querido você Eu tô virado, alucinado Eu fico por você Fico virado, apaixonado Querido você Querido você Eu tô virado Eu tô virado, alucinado Eu tenho mais que uma coisa É do que você me deu Eu quero uma coisa Tudo outra vez Você chega a mim dizendo que nunca me esqueceu Diz que o grande amor da sua vida ainda sou eu E que está arrependido olhando nos meus olhos Diz que pensa em voltar Tudo outra vez A mesma história você sabe sempre eu te amei Os nossos corações estão laçados Nunca se desfez E você ainda me pede mais um tempo Chega dessa história de quero ou não quer Deixa minha vida você vir adiante Você desperdiça o amor que eu te dei Você não merece o meu carinho Todo esse tempo eu fiquei tão sozinho De agora em diante De agora em diante Eu vou sorrir Tudo que um dia eu chorei Chega dessa história De quero ou não quer Deixa minha vida você vir adiante Você desperdiçou o amor que eu te dei Você não merece o meu carinho Todo esse tempo eu fiquei tão sozinho De agora em diante eu vou sorrir Tudo que um dia eu chorei Quero saber Foi bom te esquecer Chega dessa história de quero ou não quer Deixa minha vida você vir adiante Você desperdiçou o amor que eu te dei Você não merece o meu carinho Todo esse tempo eu fiquei tão sozinho De agora em diante eu vou sorrir Tudo que um dia eu chorei Chega dessa história de quero ou não quer Deixa minha vida você vir adiante Você desperdiçou o amor que eu te dei Você não merece o meu carinho Todo esse tempo eu fiquei tão sozinho De agora em diante eu vou sorrir Tudo que um dia eu chorei Quero saber Quero saber Esquecer Amém. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 de enviar, ela respondeu dizendo, o sintoma é TPM, hoje não vai bolar, nosso amor é desse jeito, existe contradições, você tem que superar, a noite é visível, esse seu, estranho demais a conta, compensa-me no seu, eu não vou ficar chorando aqui na calçada, eu toque pro perfil me buscar, amigo me deixa na porta de um bar, o sintoma é TPM, hoje eu vou encher a cara, eu toque pro perfil me buscar, amigo me deixa na porta de um bar, que hoje eu não tenho horas pra voltar pra casa, quem é que diz que homem não sofre de TPM, quem é que diz que homem não sofre de TPM? Amor imprevisível, esse seu, que frangue mais a conta, o pensamento seu, eu não vou ficar chorando aqui na calçada, eu toque pro perfil me buscar, amigo me deixa na porta de um bar, o sintoma é TPM, hoje eu vou encher a cara, eu toque pro perfil me buscar, amigo o TPM, hoje eu não tenho horas pra voltar pra casa, quem é que diz que homem não호 de TPM, hoje eu não tenho horas pra voltar pra casa, quem é que diz que homem não sofre de TPM? TPM. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Seu carinho pela vida foi, antes que o fim, para entre nós dois Quero a sua companhia, caminhar na mesma direção É certo que um certo dia, a vida nos prepara Quero flores sem vida, seu subiso a me iluminar As lágrimas despedidas, não estarei por perto, pra enxugar Eu quero viver a vida, quero flores sem vida Eu quero viver a vida, quero flores sem vida Corridas no jardim do amor Ele é do nosso amor Quero flores sem vida, seu sorriso a me iluminar As lágrimas despedidas, não estarei por perto, pra enxugar Eu quero viver a vida, meu Deus Eu quero viver a vida, quero flores sem vida Corridas no jardim do amor Eu quero flores sem vida, eu quero flores sem vida Corridas no jardim do amor Eu quero flores sem vida, eu quero flores sem vida Corridas no jardim do amor Eu quero viver a vida, eu quero flores sem vida Corridas no jardim do amor 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 Me diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade E me ama, mas não é verdade Quando eu olho, você já sumiu Meu fundo desabe e a ficha caiu Tô sozinho chorando, sofrendo a sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê se me esquece Oh, sou meu soma, deixe de tomar E eu já tô querendo arriscar E quando eu começo a gostar Aí você exome, nem lembra meu nome Depois eu tô querendo somar Desculpa desse jeito, assim não dá Oh, sou meu soma, deixe de tomar Que eu já tô querendo arriscar E quando eu começo a gostar Aí você exome, nem lembra meu nome Depois eu tô querendo somar Desculpa desse jeito, assim não dá Me diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade E me amar, mas não é verdade Quando eu olho, você já sumiu Meu fundo desabe e a ficha caiu Estou sozinho chorando, sofrendo com sua ausência De repente você aparece e o que você quer de mim Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê se me esquece Se é pra sofrer, não quero te ver Oh, sou meu soma, deixe de tomar E eu já tô querendo arriscar E quando eu começo a gostar Aí você exome, nem lembra meu nome Depois eu tô querendo somar Desculpa desse jeito, assim não dá Oh, sou meu soma, deixe de tomar E eu já tô querendo arriscar E quando eu começo a gostar Aí você exome, nem lembra meu nome Depois eu tô querendo somar Desculpa desse jeito, assim não dá Pra amar, pra amar, pra amar Pra amar, pra amar, pra amar Me diz A outra é que Pula Tupirá Gente Qual a câmera que eu tô aqui, gente? Aqui? Olha lá Tô chique, hein, gente Três câmeras aqui Firmando aqui pro Mário Santana Galera, boa noite a todos vocês Que estão aí me assistindo Desculpa um pouquinho a demora Que a gente aí fez uma produção bacana Aqui pra vocês O negócio não foi fácil, não Tá bom? Chegamos aqui com duas horas De antecedência Mas não é fácil A gente Para que chegue aí bacana Pra vocês, viu? Estou aqui, meu amigo Produtor aqui Que é o André Fé Está aqui comigo Me dando essa força Aqui o meu amigo Rafael também Está aqui Fazendo a parte A parte da Das câmeras, né? E o André Tá na parte da mixagem Pro som chegar bacana Pra vocês aí Aqui tá o meu amigo Willian Smith Aqui que tá Sempre comigo aí Dando uma força também E aqui tem uma galerinha Pouquinha aqui Só a família mesmo Que vocês sabem, né? Fiquem cá No problema Nesse tal de convite Dezenove aí Mas com fé em Deus Vai dar tudo certo Então eu agradeço aí Vocês Compartilhem Tá? Vocês compartilhem Vai compartilhando Pra duas, três, quatro Cinco pessoas Pra gente fazer Uma live bacana Que eu quero ver Chegar em mil visualizações Tá? Isso aí vai me ajudar Bastante aqui Que a gente fica mais feliz Ainda pra cantar aí Pra vocês Tá bom? E é isso aí É... Eu quero mandar um grande abraço Aqui pro Meu primo Vitor Que tá aqui em Jundiaí Tá? Minha família toda ali Também assistindo aqui Em Jundiaí Beleza? Quero mandar um abraço Pra galera Todo mundo aí O Vitor É a Rafaela O Bil Maria Ixi Várias pessoas aí Xangrande Quero mandar um grande abraço Pra Xangrande Que tá assistindo Mário Santana em peso A Xangrande News, né? Está fazendo a transmissão aí Também ao vivo aí Por Mário Santana Quero agradecer A Xangrande News Quero mandar um grande abraço Aí pro pessoal de Xangrande Beleza? É... O pessoal do Sítio Macaco Toda a galera aí do Pernambuco Tá me assistindo De Gravatar, né? É... Um grande abraço aí Pro nosso amigo prefeito Diogo Alexandre Gente boa Um abraço aí Diogo Alexandre E é isso aí Estamos juntos Misturados Beleza? Vamos olhar a garganta aqui E vamos fazer uma voz Tchau 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 Oi gente A gente se soma ao vivo aqui, tá? Fazer bonitinho aqui É ao vivo gente O negócio aqui é feio Outra vez jogado o fone Por que será que ela já entra? Mais uma vez aqui na rua Sentindo saudade sua O atos não paro de enviar Ela respondeu dizendo O sintoma é TPM Hoje não vai rolar Nosso amor é desse jeito Existem contradições Você tem que superar Amor imprevisível Existeu Estranho demais a conta O pensamento seu Eu não vou ficar chorando Aqui na calçada Deu toque pro perfil Me buscar Amigo me deixa Na porta de um bar O sintoma é TPM Hoje eu vou encher a cara Deu toque pro perfil Me buscar Amigo me deixa Na porta de um bar Que hoje eu não tenho horas Pra voltar pra casa Quem é que diz Que eu me não sofro De TPM Quem é que diz Que eu me não sofro De TPM Amor imprevisível É esse seu Estranho demais a conta O pensamento seu Eu não vou ficar chorando Aqui na calçada Deu toque pro perfil Me buscar Amigo me deixa Na porta de um bar O sintoma é TPM Hoje eu vou encher a cara Deu toque pro perfil Me buscar Amigo me deixa Na porta de um bar Que hoje eu não tenho horas Pra voltar pra casa Quem é que diz Que eu me não sofro De TPM Quem é que diz Que eu me não sofro De TPM Quem é que sofre De TPM Quem é que diz Que eu me não sofro De TPM Eita rapaz, o negócio ao vivo aqui mora viu mano Gente eu tô nervoso Eu tô cavel que eu não tô querendo dar o bote Vocês nem sabem a situação aqui né Primeira vez, a primeira live aí Tá, vocês me desculpem aí Mas a gente vamos chegando lá devagarzinho viu Na cabeça não, a gente tem umas horas aí pela frente Né William Eita lasqueira, misericórdia Mas é assim mesmo Tem mais alguma aí que pedir aí Bote azul Eita já vai, a gente tá lascando o cano já É isso aí Uli, segura aí viu Uli Segura aí que Tu é o ponto seguro aqui do Mário Santana Aí hoje no violão aí, manda bala aí Vai Uli, leva aí pra eu ficar à vontade aqui, vai Segura Isso aí Segura Agora vai Doente de amor Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Com a flor da noite Tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor É com o que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem saio rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebo demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Simbora E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os entregantes A vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem saio rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebo demais Eu bebo demais E não consigo me lembrar sequer Se era homem Ou se era mulher A flor da noite Na boate azul Saio de que jeito Saio de que jeito Se nem saio rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu traz E não consigo me lembrar sequer Como era o homem Daquela mulher Da flor da noite Na boate azul Eita boate azul As cara Rai Lux Aê moleque É Maravilha Magazine a gente chega lá Magazine a gente chega lá Eu estou na câmera 2 Na câmera 3 Aqui Agora eu estou ali Está vendo aí Gente Daqui a um dia Quando a gente fica mais Atualizado da coisa Aí eu vou saber Quando a gente está na câmera Certo Porque a gente está usando Aqui o celular O que é que acontece Quando é a filmagem profissional Acho que parece que tem Um bagunzinho piscando Que está dizendo Entendeu Mas por enquanto A gente vai aqui No toque mesmo Aqui é Aqui é A mão está ali Está ali Está ali E a gente vai se virando Beleza Então vamos fazer O que aí É Rai Lux Cheguei da balada De Rai Lux Não teve pra ninguém O carro era emprestado Mesmo assim Eu me dei bem Fiquei no camarote Sem um puta Só mina de elite Eu mentindo sem parar Quem diz o Paraguai É longe do camelô Estilo de artista Com pinta de jogador Arrocha os sertanejos Eu dançando sem parar Hoje eu não durmo Sozinho a Rai Lux Vai balançar 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 Hoje eu não durmo Sozinho a Rai Lux Vai balançar 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 Hoje eu não durmo Sozinho a Rai Lux Vai balançar 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 Com o Mário Santana Rai Lux Vai balançar Cheguei na frente Da balada De Rai Lux Não teve pra ninguém O carro era emprestado Mesmo assim Eu me dei bem Fiquei no camarote Sem um puta Pra gastar Só mina de elite Eu mentindo sem parar Tem desde o Paraguai Relógio do camelô Estilo de artista Com pinta de jogador Arrocha os sertanejos Eu dançando sem parar Hoje eu não durmo Sozinho a Rai Lux Vai balançar 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 Hoje eu não durmo Sozinho a Rai Lux Vai balançar 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 Hoje eu não durmo Sozinho a Rai Lux Vai balançar 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 Hoje eu não durmo Sozinho a Rai Lux Vai balançar 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 Com o Mário Santana A Rai Lux Vai balançar É isso aí galera Tomado Santana, a rádio desbalança Vai compartilhando aí Vai compartilhando pra galera Que deve estar começando a esquentar agora, viu Eita lasqueira sua É bom demais, tchê Eita O negócio é Basinho aleatório, tô pirado Vamos fazer o que agora? Tô pirado meu filho? O garotinho ali também tá querendo tô pirado Noi fa ela lá Tenta fazer o basinho aleatório E aquela lá que eu... Gente Essa música aí a gente É uma música nova, né Mais um comecinho de noite Eu me adaptando Essa nova rotina Já falei pro coração Mexe com isso não Esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão, caiu um copo Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada Doutro cara Doeu Oh, se doeu E a cada dose foi doendo mais Dispassa e finge que tanto faz Chorei, mas neguei pra trás Mais um comecinho de noite Eu me adaptando Essa nova rotina Já falei pro coração Mexe com isso não Esquece essa menina Olha quem eu topo Da mão, caiu um copo Doeu Oh, se doeu Te encontraram nada Com a boca colada Doutro cara Doeu Oh, se doeu E a cada dose foi doendo mais Dispassa e finge que tanto faz Chorei, mas neguei Doeu Oh, se doeu E a cada dose foi doendo mais Dispassa e finge que tanto faz Chorei, mas neguei Pra trás Cada dose foi doendo mais Dispassa e finge que tanto faz Chorei, mas neguei Pra trás E eu levei E eu levei essa música aqui no meio tom a mais aqui, rapaz Esqueci e deixei o capo aqui É isso aí Quem tem gogó ou canta ou canta, né, amigão? É isso aí Tô pirado? Foi bom te esquecer também Já vamos sair Ó, maravilha Eu fico agradecido Qual é a câmera que eu tô, meu amigo? Oh, meu pai de céu Tô perdido Tô ali Gente Eu fico agradecido Por vocês estarem pedindo minhas músicas Muito bom, muito bom Graças a Deus, tá? Continue ouvindo Gente, Mário Santana Bem aqui atrás Aqui, ó Dá uma olhada Que bonito aqui Que a gente fez aqui, ó Se inscrevam Bacana aqui Tá vendo aí, ó Youtube Mário Santana Oficial É... Sportfire, né? É... Mário Santana Oficial É... Esse nome é difícil Só quero falar É, cara É, dizer É... Mário Santana Oficial Aí a gente tem aqui O Instagram aqui, ó Mário Santana Oficial também Só o Mário Santana Que até agora Não consegui colocar Oficial Que tá pedindo Umas tanqueiragem Umas coisinhas lá E a gente Vamos chegar lá Pra ficar tudo bonitinho Retinho Pra quando o pessoal Procurar Mário Santana Oficial Ó Tá em tudo quanto é lugar Beleza? E é isso aí Vamos fazer agora Tô pirado, hein? Aí Tá Né? Isso aí Tô pirado Vamos subir Eu tô pirado Alucinado Louco por você Fico pirado Apaixonado Querendo você E aí E aí E aí Querendo você E aí E aí E aí E aí Quando ela passa Joga seu chave E finge não me ver É castigo demais É pra enlouquecer Com seus amigos Se diverte Fingindo não me querer Se é amor Ou desface Eu não consigo entender Eu tô pirado Alucinado Louco por você Fico pirado Apaixonado Querendo você Eu tô pirado Alucinado Louco por você Fico pirado Apaixonado Querendo você E aí E aí E aí E aí Querendo você E aí E aí E aí Esse é o jeito De menina Me faz estremecer Só sei Que eu te amo Sou louco Por você Erupção De amor E paixão Dentro do peito Sufogando Esse meu coração Eu tô pirado Alucinado Louco por você Fico pirado Fico pirado Apaixonado Querendo você Esse é o jeito De menina Me faz estremecer Só sei Que eu te amo Sou louco Por você Erupção De amor De paixão Dentro do peito Sufogando Esse meu coração Eu tô pirado Alucinado Louco por você Fico pirado Apaixonado Querendo você Eu tô pirado Eu tô pirado Eu tô pirado Eita Eita modão bacana Tô pirado Aí galera Isso aí Deixa eu moiar a guela Sobrarão Sobrarão Um mês e quatro Um mês e quatro dias sentindo Ela nada de mim Entender Outras bocas Fui desenganando Coração quase parou De tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar Pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira De azeite E bujada E bebendo Cada um Americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido O nome Antaneiro Seu nome É escrito Na lata De coca-cola Foi no Americano Azeite E bujada E bebendo O nome Americano Enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido Eu não nada Naquela hora Até ver o seu nome É escrito Na lata De coca-cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade Dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade Dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga Essa lata Fora Ai, 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 ai Os meses Enquanto Tinha tentando Ela nada De mim Atender Outras Mocas Foi desenredando Coração Quase Parou De tanto Sofrer Coração 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 Ai, 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 ai Ai, ai, ai Deu uma saudade Dela Agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Joga essa lata Fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade Dela Agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga Essa lata Fora Ai, ai, ai Ei, modão Deu uma saudade Ai, Gerson Daqui a pouco A gente canta Haylux Novo aí, Gerson A gente canta Agora a pouco Um abraço aí Para o pessoal De GravaTar Que está assistindo Vamos compartilhando Aí, galera Vamos compartilhando Gente Vocês teriam um chá gelado Aí, para mim Um chá gelado Eu tomei assim, né Sabe Sabe Aquele chá gelado, né Que tem que pôr Uma aguinha de coca Aí Negocinho Entendeu Eu acho que eu tomei A canhada aqui Eu preciso de um chá Entendeu Eu preciso de um cházinho Quer água Agora tem que cortar Lá Já tem um cortado Lá, entendeu O José corta Lá Vai lá Corta Lá Papai Põe aí Um negocinho Para mim Vamos fazer o que agora Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma moda aqui Tem uns aí Que já pediram, né A gente Está ali aguardando Gente Vamos fazer uma Vamos fazer uma outra aqui Eu sexta-feira Já sei aonde isso vai dar É dia de chá, né É dia de chá, né É dia de chope dobro Lembro de nada Ah, 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 ahin Aí eu bebo e fico tomo, lembro de nada, nem do meu nome, esqueço tudo, gosto, só não esqueço o seu telefone. Aí eu bebo e fico tomo, lembro de nada, nem do meu nome, esqueço tudo, gosto, só não esqueço o seu telefone. Aí eu bebo e fico tomo, lembro de nada, nem do meu nome, esqueço tudo, gosto, só não esqueço o seu telefone. E o sexta-feira de novo, gente, tchau maravilha. Eita misericórdia, meu Deus do céu, quanta coisa é esse chá, isso aqui é o que, chá de mastruz? Que é chá de mistruz, né, mas aqui. Tá parecendo mais chá de leite, se for leite, tá no meu chá, não é, mas botaram chá. E agute? Aí tá, vocês tão vendo, é agute, hein? Agute, ó. Qual é a câmera que eu tô, meu irmão? Aonde que eu tô, aqui, centradinho? Rapaz, a gente não passou nervoso, menino, tô tremendo ainda. Que coisa, será possível? Vocês pensam que é fácil, você cantou, é? Não é fácil, não, viu? É a responsa do caramba aqui. A gente fica aqui, de coração apertado aqui, fazendo de tudo pra não errar aí. Mas errar é humano, né? Esses dias eu tava até assistindo aí as lives dos amigos aí famosos, aí os caras esquecem. E aí foi onde eu me tranquilizei um pouco, né? Me tranquilizei um pouco em ver que os caras, aí eles erram também, gente. Todo mundo é humano, entendeu? Então os caras esquecem a letra. Até o nosso amigo Roberto lá se perdeu lá na letra da música dele lá. Roberto Carlos, né? Grande cantor, esquece, cara. Entendeu? Mas é assim, gente. Infelizmente somos assim, somos humanos. E aí, que hora que a gente esquece, na hora de fazer minha música aqui, a do Sintoma TPM, a gente toca direto, canta e deu um branco. Vocês viram que deu aquela bagaceira. Mas daqui a pouco nós falamos de novo aí, mais tarde. Aí a gente vamos tentar ver se ela sai mais bacana aí. Beleza? E é isso aí. Vamos partir pra outra. Qual foi a que pediram aí? O juramento do dedinho. Ah, essa eu vou ficar jurando. Ô, Rosângel. Vou ficar devendo esse dedinho aí pra você aí. Beleza? Juramentinho. Foi bom te esquecer? Essa é minha também? Essa aí? Essa é minha? Será que eu vou lembrar a letra dessa música aí? Tudo outra vez, você chega me dizendo que nunca me esquecer. Diz que o grande amor da sua vida ainda soubeu. E que está arrependido olhando nos meus olhos, diz que pensa em voltar. Tudo outra vez. Tudo outra vez. A mesma história você sabe sempre eu te amei. Os nossos corações estão laçados, nunca se desfile. E você ainda me pede mais um tempo. Chega nessa história de quero ou não quero. Deixa minha vida eu seguir adiante. Você desperdiçou o amor que eu te dei. Você não merece o meu carinho. Todo esse tempo eu fiquei tão sozinho. De agora em diante eu vou sorrir tudo. Que um dia eu chorei. Quer saber? Quer saber? Foi bom te esquecer? Essa é pra quem tá apaixonado e perdeu o cabelo. Chega nessa história de quero ou não quero. Deixa minha vida eu seguir adiante. Você desperdiçou o amor que eu te dei. Você não merece o meu carinho. Todo esse tempo eu fiquei tão sozinho. De agora em diante eu vou sorrir tudo. Que um dia eu chorei. Quer saber? Quer saber? Foi bom te esquecer. Quer saber? Quer saber? Foi bom te esquecer. Foi bom te esquecer. Um abraço aí pra Pamela e a Dani da... Dani, Daniela, da... Da... Aí, gente. Milena, um abraço também. Um abraço pra vocês. Eu não sei onde eu tô. Tá aqui, né? Beleza? Um abraço pra vocês que estão assistindo. E não esquece de compartilhar, gente. Vamos compartilhar. Vamos... Vamos se bora, né? Evidência? Eita, prova de fogo. Rapaz. Você sabe isso aí, ainda? Você sabe mandar... Rosângela. Eu vou ficar devendo pra você o juramento. Como é que é esse juramento do dedinho? Será que eu não sei ao menos o refrãozinho de estranho? Vocês sabem? Sabe não? Beleza. Vamos fazer agora a evidência. Pediram aí? Irene? Eita, lasqueira. É dó, né? Tu leva aí pra eu ficar de boa? Vamos lá. Eita, lasqueira. Gente, se eu errar, vocês me ajudem aí. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de dar meu coração, de confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Me ajuda. Me ajuda. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, te dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que me ver vingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudades. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudades. O que é verdade, que tem saudades. O que é verdade, que tem saudades. O que é verdade, que tem saudades. Eu me afastro e me defendo de você, mas depois me engano. Eu faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou por você E que nem medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negar das aparências, disfarçando as evidências Mas pra que me derrigindo se eu não posso enganar teu coração? Eu sei que te amo Chega de mentiras, de negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim E só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudades Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudades E ainda você quer Viver pra mim Alô, moda Esse moda é difícil, rapaz A gente às vezes esquece a letra um pouquinho Confunde Cafunde pra cá, cafunde pra lá E o pau quebra A prova de fogo é tinha um carreiro Aí sim Aí é Rapaz Conhece algum que tinha carreiro? Conheço não Pagode Brasília, é? Você tinha um carreiro aí Pagode Brasília? É dele também? Pagode Brasília Vamos tentar fazer Quem tem a roça no mar Não me chama Que jeito eu vou Eu tiro a roça do mar Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namora dele Faço o que ele manda embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em quem queira E tem de olho E nem de cão Os prisioneiro inocente Eu arranjo a devocada E a sogra em quem queira Eu dou de naço dobrado E os violer em boiã E os vestes estão quebrados Bahia, deu Rui, Barboza Rio Grande, deu Getúlio Em Minas, deu Juscelino De São Paulo, eu me orgulho Bahia, não, não nasce O gaúcho é o ver das coxinhas E quem contesta É o brasileiro que vira Quero ele cabra do dedo Pra fazer outra brasileira E no estado do Goiás O meu pacote está montando No passado, Valdemiro Em Brasil, eu souberano Com o repito e da viola Balancei o chão ganhando Vou fazer a retirada Despedir nos palestrantes Adeus que eu já vou embora Quando o Goiás está me chamando Mulher, toma sua linha Eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comigo Comprindo Só quer sair pelas ruas E me ensaia Mulher, toma sua linha Eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pelas ruas E me ensaia Tem gente mal encarada Comprindo Parando na redondeza Só pra te ver Até o vizinho da frente Comprindo novos E torce pro vento Forte Sou pra você Mulher, toma sua linha Eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comigo Só quer sair pelas ruas E me ensaia Aê, mulher Pedacinho assim Passa aí, assim, ó Passa morena, passa Vou debaixo da vertigão Passa morena, passa Baixo da vertigão Quando passa Dá um suspiro Quando suspira Me chama A vida triste É a de quem ama Eita, lasqueira Obrigado, obrigado aí Continua com a gente aí Chico Mé Chico Mé Aqui mesmo, né Chico Mé o nome dele Um abraço, Chico Mé Isso aí Vamos compartilhar com a galera aí Quero agradecer aí A todos que estão assistindo Mais uma vez Nossa Xangrã de Pernambuco Nem está assistindo aí Mário Santana aí Xangrã de News aí Xangrã de News está assistindo Transmitindo para o Mário Santana também Várzea Paulista Aqui em Jundia aí Um grande abraço para o Vitor aí Para toda a família É Eu quero mandar um abraço aí Para meus pais, né Vou chegar lá agora Quero mandar um abraço Para o meu pai Para a minha mãe Que com certeza estão assistindo Quero mandar um abraço Para os meus irmãos Que tem Vamos falar o nome Deixa eu ver aqui se eu lembro Que é o Josivan Josimário Patrícia Vandimário E o Walter Que é mais conhecido Como careca Será que eu esqueci de algum Meu Deus do céu Né Vando, falei É isso aí Um grande abraço, gente Para todos vocês Eu agradeço aí Vamos compartilhar O nervosismo está passando Que maravilha Né É É o chá, né Chá gelado É o chá O chá é bom Vai lá no seu outro amanhã Quem está pedindo a Halux Vamos fazer a Halux De novo aqui Que estão pedindo bastante, gente Eu vou comprar uma Halux Amanhã É o jeito Vamos lá Halux Oi Chegou Tem quantas pessoas Me assistindo Tem uma ideia, gente Gente Vamos compartilhar Vamos compartilhar, gente Vamos compartilhar Eu tenho seguidores aí Do Facebook do Mário Santana Eu tenho 2.600 pessoas Você que é meu amigo de Facebook aí A gente não conseguiu transmitir Para o Instagram não, né Não deu certo não, né Instagram não deu Oi, gente, ó A gente divulgou Que ia dar certo no Instagram também Mas Por um probleminha aqui de conta Uma coisa e outra aí A gente não conseguiu Conectar, vincular aí Com o Facebook aí Vocês me desculpem aí Com o Instagram, né A gente estamos Pelo Facebook Tá Vocês me desculpem Mas compartilha aí Dá uma força, né Vamos dando uma força Vamos compartilhando Vai lá no compartilhamento E convida lá e convida As pessoazinhas assim Aqui tem lá Cada um de vocês Que estão assistindo Se for lá e Marca Cinco pessoas Aí aumenta essa visualização Para a gente aí Vamos embora Tá todo mundo em casa Tá frio, tá gostoso Né Vamos que vamos E é isso aí Daqui a pouco a gente Agradece mais aí Vamos fazer a Hilux Estão pedindo aí de novo Hilux, vamos dar aí pro gesto aí Essa Hilux aí Cheguei na frente da balada de Hilux Não teve pra ninguém O carro era emprestado Mesmo assim eu me dei bem Fiquei no camarote Sem um puto pra gastar Só mina de elite Eu mentindo sem parar Vinícius do Paraguai Relógio do Camelô Destino de artista Com pinta de jogador A rocha sertaneja Eu dançando sem parar Hoje eu não durmo sozinho A Hilux Vai balançar, balançar Hoje eu não durmo sozinho A Hilux Vai balançar Hoje eu não durmo sozinho A Hilux Vai balançar Com o mar e o xantan A Hilux Vai balançar Cheguei na frente da balada de Hilux Não teve pra ninguém O carro era emprestado Mesmo assim eu me dei bem Fiquei no camarote Sem um puto pra gastar Só mina de elite Eu mentindo sem parar Vinícius do Paraguai Vinícius do Paraguai Relógio do Camelô Estilo de artista Com pinta de jogador A rocha sertaneja Eu dançando sem parar Hoje eu não durmo sozinho A Hilux Vai balançar, 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 balançar Com o mar e o xantan A Hilux Vai balançar Com o mar e o xantan A Hilux Vai balançar Eita Isso aí, show de bola Toma aí um iogurtezinho aí Toma aí que é bom Vamos fazer uma música do Embaixador? Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se me o que quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Nunca soube fazer Se me o que quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o que é Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se me o que quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se me o que quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não valia Mas eu adoro Aô, bebê Isso aí Um pedacinho de Gustavo Lima Aê, tá pedindo Flores em Vida Flores em Vida Daqui a pouco a gente canta aí Flores em Vida Vamos fazer uma chonadona aqui Zé Neto Cristiano Assim vai mais uma noite Que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafas Passo tempo e só vou cenar Estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A voce mata Cuidado com a cachaça Lá se vai mais uma noite Que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Já tô quase pirando Bate o desespero Empilhando garrafas Empilhando garrafas Passa o tempo e só vou cenar Passa Estado decadente que eu tô A tristeza decadente que eu tô A tristeza decadente que eu tô A tristeza decadente que eu tô Chamou aí a aguela aqui Tomar um pouquinho de Urogut com o Chárez Eita, meu Deus A gente cantou já Mas nós cantamos de novo Cantamos a primeira Cristiana Araújo Cristiana Araújo Tem maus bocados Manda aí Depois a gente faz Meu amigo Eu faço daqui a pouquinho Cadê? Eu tô perdido Daqui a pouco a gente faz De novo A Flores em Vida Beleza? A gente Fizemos elas na hora Que a gente entrou E aí a gente faz Mais pra frente um pouquinho Beleza? Vamos atender Nos outros pedidos Que tem aqui também E daqui a pouco A gente chega no No seu aí Manda aí amigo Maus bocados aí Será que eu sei cantar ainda? Maus bocado Sei que seu coração Falou de mim Sei que ele falou Que estou fazendo falta Ele falou também Que sem mim tá difícil Que as oitadas E os amigos Nós estão ajudando Sei que seu coração Gritou por mim A última moda Sertaneja Que o DJ Tô Pra piorar Era aquela Que a gente dançava A saudade Deu Você chorou É Eu sei tá difícil Mas se me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Só me chorei Largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado Fora de hora E nem se tá fazendo agora Ligando a cobrar Chorando Querendo me amar Sei que seu coração Gritou por mim A última moda A última moda Sertaneja Que o DJ Tô Pra piorar Era aquela Que a gente dançava A saudade A saudade bateu E você chorou É Eu sei tá difícil Mas se me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei Largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado Fora de hora E nem se tá fazendo agora Ligando a cobrar Chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei Largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado Fora de hora E nem se tá fazendo agora Ligando a cobrar Chorando Querendo me amar Chorando Querendo me amar É isso aí Valeu Tá chegando bacana o áudio Isso aí Muito bom E aí Tem mais algum pedido Ou a gente vai na nossa listinha aqui Liberdade provisória Aí Eita Rapaz Casal raiz É isso? É Casal raiz Deve ser Beleza A gente vai na casal raiz Daqui a pouquinho Vamos fazer a No início Foi assim Terminou Tá terminando Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi ele Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui a minha vida Até ela começar a se agradar E do meio Pro final Eu só ia pra onde Ela tava Cada beijo Num rosto Que outra boca dava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhar A saudade não tava batendo Tava dando porrada E eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Coisa nenhuma E implorei pra voltar Não me mandem embora Estou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde Ela tava Cada beijo Num rosto Que outra boca dava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme Não tava batendo Tava dando porrada E eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma E implorei pra voltar Não me mandem embora São preso na sua vida Era só liberdade provisória E eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Sua vida era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Chorei largada Bom demais Teve um outro Que o rapaz pediu Foi o que aí Assim tem a Vamos fazer a do Pedir ali Que o rapaz pediu Que o rapaz pediu Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela tá Se ela bebe Sou eu quem dirige Espero ela no salão Agora pensa aí no causalzão Oh não A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga E sempre volta Sabe esses casal no tema Que não tem para seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga E sempre volta Sabe esses casal no tema Que não tem para seguir Aqui não Aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe Sou eu quem dirige Espero ela no salão Agora pensa aí no causalzão Oh não A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga E sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga E sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga E sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz Aqui não Aqui é casal raiz Casal raiz galera Isso aí Foi mais um pedido aí Deixa eu filmar mais um Charis Quer alguma coisa aí meu amigo? Uma água Um picolé Um cheveto Eita agora É o microfone? O meu? Certo Opa Fica aqui até o microfone Oi Solidão Né? Pagar as traças Já foi? Foi? Não? Vitor 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 Do Josi Vitor da Miriam Um abraço aí Vitor Um grande abraço Para todos aí A família aí Do Josivaldo Meu primo Estão perguntando Meu amigo Aqui olha Cachaça não tem não Mas a gente está tomando cheveto Eu não sei se você está de cheveto Você lembra que eu tive um chevetinho já na vida Você sabe que eu sofri Bexiga com aquele cheveto Ou cheveto bom da bexiga Pensa Aí acabei nesse aqui agora Esse aqui é um estado de orgulho A gente agora não é mais cachaça Agora é char Chargilaio Eu estou nessa câmera aqui Nessa aqui mesmo Agora é chargilaio 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 E aí Qual que está na frente aí Para a gente mandar Solidão? Como que é essa aí? Do Leonardo? É assim? Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Você arruma e se pinta E sai É assim, Bruno Gente, essa aí eu não sei Vou ficar devendo Mas a gente pode fazer uma outra Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus Na maca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão Sou aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só um adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Segura o inverno Segura o inverno Segura o inverno Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar Que amores vem e vão, são aves de verão, se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas molhar Sou a Deus que machuca, o inverno vai passar E apaga a cicatriz Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ir chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, eu quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino Com destino a felicidade Felicidade A felicidade A felicidade Pra mim é você Com destino a felicidade Pensa em mim, chore por mim Pensa em mim, chore por mim, chore por mim E quando eu decido E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica me iludindo E eu fico no, fico no bar caindo Você fica me iludindo E eu fico no, fico no bar caindo Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica me iludindo E eu fico no, fico no bar caindo Você fica me iludindo E eu fico no, fico no, fico no Fico no, 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 f O que é a música, hein? Impressionando o Janshi. Ih, rapaz, vou ficar devendo, viu? Infelizmente, não sei. Vou desprecionar no Janshi. Fala aí. Largar das traças. Cadê ele? Largar das traças, é... Lembrar, largar das traças, como que é mesmo? Arrastando o... Ah, é arrastar o xerife no chão, aquela lá, é? Eu acho que a gente tem que usar caipos aqui, é caipos? Acho que eu faço aqui, ó. Auê! Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um rodão de agastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo fechando esse bar Afogando a saudade no querosé Vou beijando esse copo E abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apaga Enquanto o celular Eu tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba O beijando esse golpe E abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apaga Enquanto o celular Eu tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Estou tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um rodão de agastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosé Vou beijando esse copo E abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apaga Enquanto o celular Eu tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo e a paixão E abraçando Enquanto o celular Eu tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Estou tentando apagar fogo com gasolina Eita lasqueira Carabeiras ou Boa essa moda aí hein Essa moda é boa Aí vai ficar difícil Segurei Marília Mendonça A gente pode fazer outra aqui Fazer isso aqui ó Peguei no seu cabelo Você diz que ficou louca Falei ou beijar na sua boca Você desculpa pra mim dizendo Cominar Nos notos passados Um dia safado Gostoso de me olhar Vai no banheiro de se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não engana não É hoje que você não me escapa não Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não engana não É hoje que eu te pego E você não me escapa não Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Peguei no seu cabelo Você diz que ficou louca Falei no ouvinte e eu beijar na sua boca Você piscou pra mim dizendo E o cara do seu lado Olhando sem entender nada Era ele virar E você me olhava Pra gente combinar Os notos passados Todos de me olhar Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não engana não É hoje que eu te pego E você não me escapa não Vai no banheiro E se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não engana não É hoje que eu te pego E você não me escapa não Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Se eu te pego Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Eita, lasqueira Essa bola é boa demais A conta, né, senhor? É, o violoneiro Willi Aqui, nosso companheiro É o meu companheiro Do Pablo Aê, lasqueira, meu irmãozinho Ele tá tomando uma lá, tá? Tá tomando uma aí, meu irmãozinho Josimário E os amigos xangrandenses Tá dando certo lá a transmissão do rapaz lá Da Xangrande News, lá? Falou mais nada, não? É mesmo assim, de qualquer forma Um grande abraço aí pra todo mundo, né? Galera, o som tá muito bom aí Tá chegando um som bacana, tá aqui? Chegando um som bacana Quem tá aí fazendo essa parte Dessa produção aqui é meu amigo Que eu já falei, o André Fé Né, o nosso produtor O nosso amigo ali, o... Esqueci seu nome de novo, putz O Rafael Né, o André e o Rafael Gente, se vocês estiverem aí Vocês cantores aí Se tiver alguém assistindo essa live aí Se vocês quiserem fazer uma live aí Se vocês quiserem fazer uma live aí Se quiserem passar uma transmissão bacana aí, ó Né, André? Fazer um jabá aqui, André Fazer um jabá É só entrar em contato aí Com o André Fé, né? No Instagram André Fé No Instagram Vocês vão encontrar lá André Fé Produções aí Se quiser gravar uma música aí Bacana, as minhas músicas São tudo ele que produz as músicas aí Que faz essas músicas Ficar desse jeito aí Beleza? Então Maurício Leandro E aí, Maurício Leandro Meu grande amigo Vocês aí são uns cantores maravilhosos aí Gente humilde demais Né, já Há umas duas, três vezes Eu já fui no show deles Eles na hora que me vê Já chamam aí pro palco Bora cantar Mário Santana É isso aí, meus amigos Fizeram umas lives aí também esses dias Estivem assistindo também Um grande abraço pra vocês aí Grandes cantores também Maurício Leandro aí Beleza? Diz mais alguma coisa aí pra mim Essa não Aí Não 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 Sei não Não Essa não sei, cara Putz Eu sei talvez um pedacinho aí Mas não Não sei Qual é a outra que tá na frente? Amigo, vou ficar devendo pra você aí Essa cama Na cama que eu paguei Fazendo um amor Que a gente nunca fez Como que é? Aí a gente não sabe Era uma vez por mês No dia que eu saí de casa Mas essa música aí A gente deixa ela fazer mais pra frente Que é uma música bacana, né? Uma música aí que Não vou fazer vocês chorar agora não Não é só a frente pouquinho Fica aí marcado aí Pra gente fazer ela depois aí Tá bom? E aí a gente vai indo aqui Dando continuidade aqui Vamos ver o que é que a gente tem aqui pra fazer Eu vou fazer uma música aqui Do Edson Hudson agora Uma música bem sinistra aí Aqui é uma música que tá bacana Eu moro aqui na cidade Mas cresci no mato Bem longe dos homens Eu não tenho medo de nada Nem de cabra macho Nem de lobisomem Já enfrentei onça pintada E até com gorila já saí na mão O que me deixa frustrado É não ter topado o tal do lampião Mas quem me viu Quem me vê Eu que nunca tive medo de nada Quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer Eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada Meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu que nunca tive medo de nada Quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer Eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada Meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu moro aqui na cidade No mato Nunca tive medo de nada Nem de cabra macho Nem de lobisomem Já enfrentei onça pintada E até com gorila já saí na mão O que me deixa frustrado É não ter topado o tal do lampião Mas quem me viu Quem me vê Eu que nunca tive medo de nada Quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer Eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada Meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu que nunca tive medo de nada Quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer Eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada Meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Aê, lasqueira Tem cara que fica com a orelha em pé Quando a mulher pega o celular dele Eita, poxinha Fica, cara Fica doente mesmo Tem cara aí que Passa a luz do meu celular Pelo amor de Deus Quando ela olha assim O cara se mija todo Igual eu tô aqui Doidinho pra fazer um jogo É verdade Vamos fazer uma moda chonada aqui De lascar agora Fazer uma moda chonada aqui Pra vocês chorarem Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ai, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tentei fugir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei com as noites vagas Com teu amor Provei seu beijo Provei seu beijo Mago e minha dor Tentei te esquecer Não deu E sei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a sentar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Eita, rapaz Ficamos perdidos Ficamos perdidos aqui agora Que eu vou te contar Show Essa música? É Rapaz O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tentei fugir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Provei seu beijo Mago e minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Essa moda é de lascar mesmo É de arrancar cabelo do Do nariz Misérico Eita, chevetinha, rapaz Se beber não dirige, então Beba o cheveto Rapaz, tem dez pessoas me assistindo ainda, hein? Mas esse povo Tá tudo doido Ué, chegou Pediram o que, hein? Já chegou o táxi, já? Mas agora que eu tomei um gole Não é possível, hein? Vamos fazer aqui, ó Vamos fazer aqui Quem pegar, pegou Quem não pegou, rapaz Ah, meu bem Vem a cara Vem fazer igual o Gustavo Vem me dar uns abraços aqui Uns beijos Terceira, né? Terceira? É a terceira ou a segunda? É a terceira ou a segunda? É a terceira ou a segunda? Vamos ver se a gente lembra dela que vem Hoje é o dia mais estranho da minha vida Já passou das horas e eu nem tô quem Eu mudei meu celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria Eu beijaria a mesma boca todo dia Eu mudei meu celular Pro passado não me achar Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei meu nome da lista Quero ouvir Eu beijar, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria a mesma boca todo dia Que eu beijaria todo dia E lasqueira Rapaz, vai fazendo um solinho aí Pra eu ir rapidinho no banheiro É difícil o negócio, mas Quer rodar a vinheta? Vamos rodar a vinheta aí Dá um comercialzinho Gente, já volto já Que negócio tá difícil Fazer pra caralho Outra vez jogado fora O que será que ela não me deixa entrar Mais uma vez aqui na rua Sentindo saudade sua O atos não paro de enviar Ela respondeu dizendo O sintoma é TPM Hoje não vai rolar Nosso amor é desse jeito Existe contradições Você tem que superar Amor imprevisível Amor imprevisível Existeu Estranho demais a conta Compensa-me no seu Eu não vou ficar chorando Aqui na calçada Eu tô aqui no meu coração Eu tô aqui no meu coração Eu tô aqui no meu coração Amigo me deixa na porta de um bar O sintoma é TPM Hoje eu vou encher a cara Eu tô aqui no meu coração Quem é que diz que eu me não sofre de TPM? Quem é que diz que eu me não sofro e me peguei? Amor imprevisível é esse seu, estrange mais a conta do pensamento seu Eu não vou ficar chorando aqui na calçada Eu tô aqui pro UPEF me buscar, amigo me deixa na porta de um bar O sintoma é TPM, hoje eu vou encher a cara Eu tô aqui pro UPEF me buscar, amigo me deixa na porta de um bar Joinha, estamos aqui de novo, voltei, gente, passou um aperto Se vocês não forem embora não, não vou embora não, pelo amor de Deus Vamos dar mais um tempinho aqui que o negócio tá bom Beleza? Vou fazer a música que o Mônio pediu agora Estou indo embora Por favor, não vou te deixar Faz tanto tempo Vou te deixar Por favor, não O homem não chora E não pede perdão Faz sempre colocado E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar Que me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar Me fez chorar E me deixou no beco Sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Eita, estou enferrujado no violão Eu já não presto, né? Eu já não presto, né? O violão E esse tempo todo sem cantar Por causa da pandemia Misericórdia E foi que eu perdi todo o controle meu Estou mais duro do que um Pé de foco sem nome Eu já não presto, né? Tenho um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo Me pede ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes os detalhes encontrar você O tempo já não passa Só andar pra trás Me perco nessa estrada Eu não aguento mais Passo o dia, passa a noite Estou apaixonado Coração no pé de sobe sem você no lado Desta vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo Alguma noite e dia Em um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao teu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes os detalhes encontrar você O tempo já não passa Você no lado Desta vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Boa Eita, toma mais uma dose O que é isso? Se eu disser que está tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Nessa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa Se ela não voltar pra minha segunda, pode acabar agora E se eu dissesse que está tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem o cheiro de shampoo Se ela não voltar pra minha segunda, pode acabar agora E essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa Pode voltar agora Ou vai acabar agora É bacana, é da hora ao vivo assim Porque a gente acaba não, mudam Eu te conheci Depois que a gente largou Será onde que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de cautela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Do Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz migação do teu fim Mande o vinho seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não Que essa internet virou arma na sua mão Alô, moleque Show de bola Agora eu tô aqui Agora eu tô aqui Que só manda mensagem E faz migação do teu fim E faz migação do teu fim Mas o vinho seu Sem eu sendo feliz Minha vida vai tá por um triz Me mata não Me mata não Que essa internet virou arma na sua mão Me mata não Que essa internet virou arma na sua mão Que essa internet virou arma na sua mão Não pediram por um marrone aí Vamos fazer por um marrone É Como que é o começo dela Quando você é em mim Você vê que eu não tô Pra achar um novo amor E não vai aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Aí valeu hein Nem pronto um pedacinho Beleza Vamos fazer o Bruno Marrone Eu tenho uma nova aqui do Bruno Carron Não sei se eu consigo lembrar dela Se arrependimento matasse Eu já tinha morrido Coração tá pagando a conta O bicho tá sofrido Tô tentando curar Sem sucesso a tal da saudade Pra minha vida de solteiro Não teve vantagem Tava bem Me dei mal Saudade no fundo do copo Eu no fundo do poço Dá pra ver Que eu tô mal Tá decidido Eu vou atrás de novo Hoje vai ter show De recaída Nem que eu leve O pai é fora da minha vida Mete a cara Coração No máximo é mais O normalista Pior que tá não fica Hoje vai ter show Ninguém caída Nem que eu leve O pai é fora da minha vida Mete a cara Coração No máximo é mais O normalista Pior que tá não fica Tava bem Me dei mal Saudade no fundo do copo Eu no fundo do poço Dá pra ver Eu tô mal Eu tô mal Tá decidido Eu vou atrás de novo E vai ter show De recaída Nem que eu leve O pai é fora da minha vida Mete a cara Coração No máximo é mais O normalista Pior que tá não fica Hoje vai ter show De recaída Nem que eu leve O pai é fora da minha vida Mete a cara Coração No máximo é mais O normalista Pior que tá não fica Eita lasqueira Pior que tá não fica É, pior que tá não vai ficar não Eu tenho certeza disso Vamos fazer umas modas Mais antigas aí Chonadinha, né? Tem aquela Não me deixe fora da sua agenda Esse fim de semana Viu galera Vou tomar essa tarna Aqui ó Não me deixe fora da sua agenda Não me deixe fora da sua agenda No fim de semana Não escuta telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Para os seus pais Que vai a casa de um amigo Que vai a casa de um amigo Ou coisa assim E eu já pensei em um programa Pra gente sair Entre um sorvete e um sorvete Entre um sorvete e um beijo na mão E eu no seu coração Que já tem as linhas doce Uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua Ninguém é natura E que seus pais não devem amar Eu quero é ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda No fim de semana Não escuta telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Para os seus pais Que vai a casa de um amigo Ou coisa assim Que eu já pensei no programa Pra gente sair Entre um sorvete e outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tem as entradas E uma matinê Que eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua Amiga é natura E que seus pais não devem amar Eu quero é ter você pra mim E quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua Amiga é natura E que seus pais não devem amar Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui Assim Eu quero é ter você pra mim Aê modão lascada Moça Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola Moça Eu só sei cantar Moça 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 Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez o seu coração É da sindicada, né? Lembra, é música boa, gente Do irmão do Zezé Camargo, Luciano, lá Agenda rabiscada Aqui é forçado Você fulgura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Chora, bebê! Telefone na parede desligado E meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvido De amor mal acabado Você deita, mas o som não te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Está morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se capisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem chora pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se capisca a agenda Quem esqueceu não chora Se igual na perra a cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Vem pro gogó de Mário Santana, vem! Alguém pediu mais alguma coisa ou não? Vamos fazer mais umas modas bacanas Vamos fazer agora Leu, Zezé? É Mais pra frente não vai com essa no dia que sai de casa? Se as noites do Fabiano Só se for sua... Ou então É disso, meu povo! É disso, meu primo, meu querido, meu jovem amigo Sessenta dias apaixonado, rapaz Eu vou saber dessa, eu sei Vamos fazer um pedacinho? Eu não sei se eu vou fazer ela toda, não Acho que é assim, não Viajando pra madrugoso, aparecendo o tabuado Ah, eu conheci um amoré Que me deixou amagar Eu dei minha linda, pequena, cordeiros Com pressos desconsolados Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Seisenta dias apaixonado Lembra o resto aí? Dois vezes juntinho Delas eternamente serão lembrados Pedaço da minha vida Lembrança do meu passado Jamais eu esquecerei Jamais eu esquecerei E a parecida do tabuado Dois vezes passaram logo E é no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Dois vezes passaram logo E é no copo que eu afogo E é no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Aê, aê, saiu o pedacinho Eita, lasqueiro De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, paulicinha No meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Feiras madrugada Fazendo alvorada Manda passarada Manda ser cantado Com satisfação Arrei o burrão Cortando de estradão Saia galopado E vou escutando O gado berrando O sabiado cantando Não achei que te vá A hora E agora? Você lembreu? Por Nossa Senhora Meu sertão querido Viva arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas esta morrenda Não sabe disso De uma que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém tá chorando Com o raio ligado E saudade imensa Do campo e do mato Do nosso regado Cortando as campinas Aos domingos eu ia Passeiro de canoa Nas lindas lagoas Águas que estralina E doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas tão derrotado Eu sou penneado Pelas mãos de vida Ae, lasqueira Por que na minha mãezinha Já pelei, mapei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Esta rei de partida A terra querida Que me viu nascer Aqui É choro Pelas das estradas A relva molhada Desanoitecer Preciso ir Pra ver tudo ali Folhar Que não oscila Quero morrer Eita Os caras tão fazendo Lembrar aqui de coisa Que eu tô é lascada Galopeira Como é Galopeira Galopeira Eu não falei De as sessões Ah, vou embora Eu vou deixar Esse negócio Samba nova Foi numa festa Gelo e Cuba livre Andei na treta Amei a noite Só de Johnny River Aquele tempo Que você sonhou Sentindo a bela Sua energia Quando eu peguei Leve a sua mão A noite inteira Passou no segundo E o tempo voa Mais que uma canção Quase no fim da festa Um beijo Então você se ganhou Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava a Tio Joana E te abraçava a Tio Joana Antes Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava a Tio Joana E te abraçava a Tio Joana Antes Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Foi numa festa Gelo e Cuba Ali Esquiagou Amei a noite Só de Johnny River Aquele tempo Que você sonhou Sentindo a bela Sua energia Quando eu peguei Leve a sua mão A noite inteira Passou no segundo E o tempo voa Mais que uma canção Quase no fim da festa Um beijo Então você se ganhou A minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava a Tio Joana E te abraçava a Tio Joana Antes Lembrar você Um sonho a mais Um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava a Tio Joana Antes E te abraçava a Tio Joana Antes Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Aô Muito bom, né? Tem quantas pessoas aí? 25 pessoas Que horas são? 10 e 20 Quanto tempo de live a gente já tem? 2 e meia já? Rapaz, o tempo voou, hein? Não cantei nem a metade do repertório ainda, bô? Eita, lasgueira Vamos fazer mais umas duas aqui, né? Os meninos aqui já estão Com sono a ler, né? Todo mundo tem compromisso Né? Vamos deixar mais o resto do repertório aqui Pra uma outra live aí Beleza? Eu quero agradecer Eu tô nessa câmera aqui, né? Eu quero agradecer aí A toda a galera Que esteve com o Mário Santana E agora Desculpa As cachaças Eu tô mal Gente Isso aqui é a Gute, ó Nem terminei O resto do... Vem aqui, ó Olha só Tô bom demais Agora, tá bom Quero agradecer vocês aí Vocês que compartilharam meu... A minha live Tive essa paciência de assistir até agora Calma aí Eu vou cantar mais umas duas ainda Se tudo der certo Quem sabe vai ter a próxima aí Que fé em Deus, beleza? Mais uma vez aqui Eu quero agradecer O meu amigo aqui O André Fé O nosso amigo aqui Eu tô esquecendo o nome dele direto O Rafael, né? Que está aqui Mexendo aqui nessas detalhes Pra ficar bacana pra vocês aí E... Gente, quer gravar música? André Fé Procura lá André Fé Nessa rede social E você vai achar lá André Fé Beleza? Se vocês quiserem também Fazer uma live aí bacana também Um áudio bacana Com certeza A gente tá ouvindo aqui também No celular aqui E o áudio tá saindo top Bacana O negócio tá bom pra caramba Beleza? Se vocês quiserem gravar Alguma live aí Você que é cantor e tal Mano André Fé aí vai Cuidar dos seus detalhes aí Beleza? Em questão de som Gugu Aqui Leandro Gugu Quem é o Gugu? É o Gugu Gustavo Lima? O bebê quem é? Um abraço aí Gugu Que eu não sei quem é o Gugu Mas um abraço aí Gugu Né? Pra quem? Um abraço para o Hélito e o Jimmy Um abraço para o Hélito e o Jimmy Né? Xangrande Eu não sei se o Xangrande tá lá Com certeza tem gente lá, né? Tá ao vivo lá também O Mário Santana Não sei se o Xangrande News também tá Se tiver um grande abraço aí Pra vocês também Eu espero ter Agradado vocês Eu não sei se os meninos Aguentam mais uns 10 minutinhos ali Aguentam aí? Aguentam mais uma Uma caninha? Né? Tá bacana o negócio, não tá? Tá bacana E... Que mais aqui? Que eu posso estar agradecendo Rodrigo Gugu É o Rodrigo Um grande abraço aí Para o Rodrigo Gugu Também quero mandar Mais uma vez um grande abraço Pra minha família Que está lá no Nordeste Me assistindo também Meus pais, né? Não sei se minha mãe tá também Uma hora dessa aqui Tadinha já tá Tá meio rodada já Mas Um abraço pra todos vocês aí Espero que tá agradando aí Gente Eu tenho mais de 100 músicas aqui Nessa Nessa Negocinho aqui e tal Eu nem mudei ainda aqui Fui cantando Que vocês estavam pedindo aí Tem música aqui E não acaba mais Mas não dá pra gente fazer tudo hoje, né gente? Quero agradecer a vocês aí Mais uma vez E vamos fazer mais Desculpa aí Mais umas modas aí Beleza? Vamos fazer mais uma Umas bacanas aí Vamos ver o que a gente pode estar fazendo aqui É, vamos fazer o Pra não esquecer Do Zezé Que é No dia que sair de casa, né? Vamos fazer ela, né? O cara pediu já faz tempo E Quer passar? Sem som aqui Baixou o som do bem? Vamos fazer no dia que sair de casa aí Que essa música, galera Gosta pra caramba aí E é muito boa realmente É uma história real No dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou nos meus olhos No meu sofá Por onde você for Eu sigo com meus pensamentos Sempre que estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine o espaço Eu sei o seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois se cresce Se o filho vira, passa Nem quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Que eu deixei chorando Me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele Parece que ela conhecia Cada pedra que eu Fui a cor do pé Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vai com Deus Que esse mundo inteiro É seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois se cresce Se o filho vira, passa Nem quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A minha mãe é suave E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A minha mãe é suave Rapaz, essa moda é uma moda O cara feio rasgou a receita dessa música, né? O cara que sai de casa é a mesma coisa É difícil demais Muito difícil Pediram mais o que aí pra nós? Por enquanto tá boa? Tá de boa? Pronto, então eu tô agradando a galera Se ninguém pedir mais música É porque o negócio tá bom Né? Vamos fazer agora Vamos fazer Teve uma pessoa que pediu aí Da Maria Mendonça Não esqueci Vamos fazer sem sal Não aceitou Estão desesperada falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem eu sim Quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordei por dentro Tá se mordei por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordei por dentro Tá se mordei por dentro Tá espalhando por aí Que eu escrevi que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já fiz Vou te esquecer Tá espalhando por aí Que eu escrevi que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já fiz Vou te esquecer Eu ouvi palavra não ouve pensamento Tá se mordei por dentro Tá se mordei por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordei por dentro Tá se mordei por dentro Tá espalhando por aí Que eu escrevi que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já fiz Vou te esquecer Tá se mordei por dentro Que eu escrevi que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já fiz Vou te esquecer Ei, você Que acha que eu sou louco Sou safado Eu tava meio dele Eu tava meio emocionado Mas eu sou um anjo Um anjo Vou meia pra ver Que eu te faço estrada Só porque eu Eu te puxei pelo braço Agaguei no seu cabelo E te dei um abraço E falei Baixinho no seu ouvidinho Vamos lá pra casa Que eu faço gostosinho Tava tonto demais Nem percebi As amigas dela Tão rindo Será que é de mim Ei, você Que acha que eu sou louco Sou safado Eu tava meio dele Eu tava meio emocionado Mas eu sou um anjo Um anjo Vou meia pra ver Que eu te faço estrada Ei, você Que acha que eu sou louco Sou safado Eu tava meio dele Eu tava meio emocionado Mas eu sou um anjo Um anjo Vou meia pra ver Que eu te faço estrada A sábiga doa e adora Passa raiva Eu nunca vi Eu queria te entender Na boa Faz o que quer E o que não quer De mim Até assumiu nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer De graça De graça É, eu não quero lhe educar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir Na perna O que é que faz A gaiva Vou dar o meu melhor Na cama De graça Quando você for Virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje De graça De graça Arromado Na cabeça No longo do seu papo Eu bateia Mas eu vou virar Hoje Eu vou parar Só pra castigar Foi bonito Foi Foi intenso Foi verdadeiro O mais sincero Sei que fui capaz Fiz até demais De vez Do seu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei Chorei Te amei Saudade De Saudade Do urso Lembrei Que eu me acordava De manhã Só pra dizer Bom dia Meu bebê Te amo Meu bebê Hoje Eu acordei Me dei a falta Em você Saudade De você Saudade Do urso Lembrei Que eu me acordava De manhã Só pra dizer Bom dia Meu bebê Te amo Meu bebê Meu bebê Meu bebê Meu bebê Tá em pé Faz tempo Quem atravessa Atravessa a fronteira Aqui E aí, tem alguém aí ainda ou não? Duas? Doze? O pessoal tá tudo com som Gente, vamos fazer umas saideirinhas aqui Deserto, não sei Deserto, não sei Nossa, quem canta é até o que? É deserto E atravessei Você me viu passar Estranhei só Nem pude ver Que o céu é maior De dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas forte de algum lugar É deserto Que atravessei Você me viu passar Estranhei só Nem pude ver Que o tempo é maior Vai existir Eu sei que vai existir Vai existir Nosso lugar Solidão Recebo Meu coração É seu lugar Sentir pra água Dentro de mim Amanhã Devagar Rondeu o ponto Valeu 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 Achei de bom Bacana Isso aí Isso aí Obrigado 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 Eu sei De ali Aqui já era Beleza E vamos fazer De ali De ali Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite Os meus sonhos É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Tô a vida Por um beijo Quero ver Você Pra mim Difícil demais Te amar assim Minha timidez Minha timidez Tem que ter um fim Minha timidez Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Um pouco em sessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos Você Pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite Os meus sonhos É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Tô a vida Por um beijo Quero ter Você Pra mim Tô a vida Por um beijo Quero ter Você Pra mim Tô a vida Por um beijo Quero ter Você Pra mim Gente, eu vou Eu vou fazer a saideira agora E a saideira vai ser a minha música Agora vamos ver se a gente acerta essa bexiga Vamos ver se não é certa Porque a gente errou Fez a música Pelo amor de Deus O TPM lá Pelo amor de Deus É isso Outra vez jogado fora Por que será que ela não me deixa entrar Mais uma vez aqui na rua Sentindo saudade em surro O ato se eu paro de enviar Ela cresce quando eu dizendo O sintoma TPM Hoje não vai rolar O nosso amor é desse jeito Existe contradições Se tem que superar Amor previsível Existeu Desprende mais a conta Com o pensamento seu Eu não vou ficar chorando aqui na calçada Eu toque no perfil Eu toque no perfil Me buscar Amigo me deixa na porta de um bar Hoje eu não tenho horas Pra voltar pra casa Quem é que diz que eu me não sofre de TPM Quem é que diz que eu me não sofre de TPM Amor previsível Existeu Estranho Estranho Mas a conta Com o pensamento seu Eu não vou ficar chorando aqui na calçada Deu toque no perfil Me buscar Amigo me deixa na porta de um bar Você tome a TPM Hoje eu vou encher a cara Deu toque no perfil Me buscar Amigo me deixa na porta de um bar Hoje eu não tenho horas Pra voltar pra casa Quem é que diz que eu me não sofre de TPM Quem é que diz que eu me não sofre de TPM Quem é que diz que eu me não sofre de TPM Quem é que diz que eu me não sofre de TPM É isso aí gente Maravilha Graças a Deus Correu tudo bem Demos uns erros aqui Meio pesado Mas ao vivo É a primeira vez A minha live aí A gente acaba ficando um pouco Meio nervoso aí Não tem jeito Beleza? Eu tô aqui 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 né Mas graças a Deus Deu tudo certinho E é com o erro que a gente aprende Quero agradecer aí a paciência de vocês Quero agradecer a vocês por eu ter Entrado aí na casa de vocês né Nem que seja por um segundo que você clicou e saiu Mas eu entrei Entendeu? E eu quero agradecer aí o pessoal aí de Xangrange Que esteve aí me assistindo aí Muito bacana Um grande abraço pra todos vocês Pra toda a minha família Quero agradecer aqui o pessoal de São Paulo Também que me segue aqui Toda a galera aí Em si aí Em peso Quero agradecer aqui Nosso amigo André Fé Que tá aqui mais uma vez Que vocês precisarem aí Pra fazer música E Falou de música com o homem Nosso amigo também ali É o Rafael Né? O Rafael Nosso amigo Will Aqui William Smith também Cantou e toca pra caramba também Eu quero agradecer também Obrigado mesmo Tá gente? E isso aí ó Sigam o Mário Santana aqui nas redes sociais Né? Escutem as minhas músicas Né? E vamos simbora E quem sabe mais pra frente A gente pode fazer outra Outra live aí Beleza? As redes Isso Vocês quiserem Ó Tá passando aí embaixo aí ó Instagram Youtube Facebook Spotify O Deezer Né? Quero agradecer a paciência Gente Vocês aí comigo aí Tá bom? Desculpa algum erro aí Mas foi top demais Bacana Beleza? Eu cantaria mais umas 3 horas Né? A voz ainda tá boa Mas a gente precisa parar Né? Se eu não parar O Facebook vai me parar E já já Ele já me aturou demais Né? Gente É isso aí né? Vamos encerrar então? Beleza? Fechou? Afeitos agradecimentos Muito bom Xangrande News Né? A Rádio Gravata Eu quero também agradecer Meu amigo Bosco Posso esquecer Que sempre estamos dando A oportunidade lá Né? De estar com o Mário Santana Lá Rádio Gravata FM Xangrande FM lá É... Isso aí Essa galera toda aí Vitória aqui também Vitória FM lá Que tocou o Mário Santana Também Xangrande Já tocou bastante Minhas músicas também E é isso aí Fiquem com Deus E até a próxima E obrigado aí Fui! Valeu! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!